A primeira coisa que eu queria colocar é que na retomada do tema que Fernanda e Annalila fizeram, há um foco extremamente importante na caracterização da teoria psicanalítica centrada na teoria das pulsões e na teoria da libido. E isso faz com que todo o entendimento sobre o homem, a mulher, a organização da vida psíquica seja referida a essa ontologia das pulsões, por assim dizer. É interessante que essa crítica à castração, à crítica ao modo de Freud pensar a mulher em função da castração do falo, aparece aí como importante, numa parte do que a Fernanda falou historicamente, e no que a Annalila estava colocando também aparece com a questão do descentramento das pulsões como parâmetro para a compreensão da mulher e da natureza humana. Esse é um ponto importante. E aí, nesse sentido, eu queria apontar e destacar a questão da mudança na ontologia da psicanálise, uma mudança na ontologia que, se na psicanálise tradicional, em grande parte do desenvolvimento da psicanálise, a teoria das pulsões e a metapsicologia das pulsões continuam sendo como uma referência, nós temos, certamente, com o Innicott e também o Lacan, uma mudança significativa nessa ontologia. Ainda que, a meu ver, o Lacan, ainda mesmo com a sua visão estruturalista, ainda permaneça, digamos, dando uma prevalência, uma importância para a teoria das pulsões, que, no meu ponto de vista, o Innicott não faz. E é nesse sentido que eu estava tentando projetar aí, mas vou colocar aqui na câmera, se vocês verem, que eu acabo de publicar esse livro, que é a minha tese de livre docência, que é a psicanálise do ser, onde eu tento mostrar que há um novo modelo ontológico colocado na obra de Innicott, e nesse livro retomo não só essa questão do modelo ontológico, mas também uma retomada de todo o processo de desenvolvimento emocional, pensado agora, digamos assim, com esse foco no ser. Eu acho que essa nova ontologia vai fazer uma mudança importante na compreensão do que é a mulher e do que é a sexualidade feminina. E aí eu queria partir para um outro comentário que diz respeito e mais específico ao tema da mulher ou da feminilidade. De uma certa maneira, tenho a impressão de, eu gostaria de saber o que a Ana e Fernanda teriam a dizer sobre isso, parece que a sexualidade feminina é sempre pensada em função do falo. E mais do que isso, a sexualidade masculina é reduzida ao falo. Então, isso é uma coisa importante, porque toda a sexualidade fica sendo pensada em função das teorias das pulsões. E há toda uma excitabilidade existencial que não é redutível às pulsões que não está sendo considerada. Nos homens isso talvez seja mais difícil, porque eles talvez sejam mais focados ou mais fixados no falo do que as mulheres. E focado, a própria sexualidade masculina, ela tem um foco mais, vamos dizer assim, redutor em função da excitabilidade do que a sexualidade feminina. Nesse sentido, eu tentei colocar um slide aqui também, que era aquele quadro clássico das três graças. São duas mulheres de frente e uma de costa. E lembrando que, em Winnicott, quando ele fala de três mulheres, nós talvez pudéssemos pensar na mulher não só em função da libido ou da excitabilidade. Nós teríamos talvez um caminho de pensar a mulher como mãe, a mulher como fêmea e a mulher como avó, pensando nas gerações. Isso ampliaria em muito a compreensão, não só da sexualidade feminina, mas da própria compreensão da mulher como um todo. E um último ponto, para não estender muito sobre isso, é um ponto que me parece óbvio, mas nem sempre eu acho que colocado assim, é o corpo da mulher e o corpo do homem são positivamente diferentes. Há uma positividade em ser mulher e uma positividade em ser homem que não são redutíveis. Então, isso que Lila fala de nascer mulher ou tornar-se mulher tem que levar em consideração as especificidades da diferença anatômica entre os sexos, não para reduzir a mulher, mas para colocar uma positividade no corpo feminino que é diferente da positividade existencial do corpo masculino. Então, são alguns apontamentos que, estimulados pelas apresentações de Fernanda e de Ana Lila, eu acho que seriam interessantes de serem desenvolvidos. Afora, toda a questão que Fernanda está desenvolvendo, que é aquela questão fundamental do medo da mulher, isso é um tema ainda que se acrescenta a esse campo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu devolvo a palavra a Ana Lila e a Fernanda, a Fernanda e a Ana Lila, quem quiser falar primeiro, e depois abrimos aos colegas que estão participando, para que possam fazer as suas intervenções, possam fazer as suas questões, perguntas. Bom, então, está a palavra com vocês. Eu gostaria de fazer alguns comentários a partir do que a Ana Lila comentou, que, inclusive, agradeço muito os comentários da Ana, acho que ela fez uma amarração com o Winnicott, que é exatamente esse o caminho que eu pretendo chegar na minha dissertação. E também, pegando os comentários do Leopoldo, acho, de fato, me parece que existe uma redução em um olhar que se coloca no falo, e acho que, mais ainda, não é nem o falo, é o pênis, né? Porque, e que o falo, se a gente for pensar do ponto de vista da psicanálise, não deveria ser o pênis, né? É um símbolo importante, de potência, digamos assim, então, a psicanálise lendo os textos, o tempo inteiro fica uma grande confusão entre falo e pênis, né? Isso o Freud, isso todos os outros autores também, e acho que é uma confusão que a gente ainda se depara também, até hoje, em relação a isso. Mas, do ponto de vista do Winnicott, assim, concordo com todas essas pontes que foram feitas com o pensamento do Winnicott, eu acho que é interessante também pensar a ideia que o Winnicott coloca como cuidado, né? Como a maternagem, porque esse conceito nos permite também ampliar o papel, né, dos cuidados iniciais, e não só, talvez, pensar na questão da mãe que se coloca com o bebê, mas com todas as outras modalidades de relações que podem existir. Por exemplo, uma relação homoparental masculina em que alguém, né, um dos homens, se coloca nesse lugar. Então, eu, nessa, no meu trabalho, eu pretendo também poder ampliar os conceitos do Winnicott, porque também a gente tem que pensar que o Winnicott fala da mãe, ele coloca isso como modelo, mas, assim como fizemos com o Freud, de analisar o momento histórico em que o Freud estava inserido, é importante observar o momento histórico de Winnicott também, né? A Segunda Guerra, os lares desfeitos, então, uma retomada da importância aí da mãe, do lar, e ele era um pediatra, então, ele falava do que ele via, né? Quem ele recebia no seu consultório, e mais ainda, não só num consultório particular, mas num hospital? A mãe e o seu bebê, né? Mas, eu acho que se a gente olha só desse ponto de vista, talvez a gente tenha algumas pessoas que podem dizer, bem, mas isso também fica muito esse modelo vitoriano de uma mãe que cuida do seu bebê dentro de casa, não é possível nenhum tipo de extrapolação. E eu acredito que não, né? Acho que a teoria winnicottiana, além desses elementos colocados pela Ana e pelo Leopoldo, relacionados à questão do ser e do fazer, também nos dá a possibilidade de uma ampliação dos conceitos, inclusive utilizá-los em diversos contextos, não só de modalidades de relação familiar, como também, a gente pode pensar em contextos diferentes daquela ou da época, lá da mãe suficientemente boa britânica, né? Então, o que seria a mãe suficientemente boa no Brasil? Quais os tipos de mãe suficientemente boa que podemos ter? Desde a mãe que está na periferia, a mãe da classe média, como é o Brasil com as suas diferentes, enfim, um país extremamente desigual. Enfim, é só um comentário, só para dizer que eu acho que dá para ampliar muito ainda essa discussão. Enfim, e agradecer os comentários que foram feitos, porque, de fato, também me ajudam muito no desenvolvimento do meu trabalho. Era isso. Não, o que eu posso acrescentar, né, a isto que você, Fernanda, está dizendo, que eu acho fundamental, o Wimicott está teorizando a família nuclear burguesa, em que a mulher era quem cuidava dos filhos. A mulher estava no espaço privado, o homem trabalhava. Então, por exemplo, quando falamos nesse aspecto que eu acho, que eu estudo, que eu acho que é tão importante, que essa experiência de intimidade inicial, esse vínculo, que não é um vínculo, porque toda a diferença com Melanie Klein, ou com Abraham, ou com autores mais freudianos, mais do modelo pulsional, e que toda essa relação inicial, sempre pensada em termos, dos estados excitados do bebê, dos estados movidos pelo impulso sexual, é pensada em termos das pulsões parciais auteróticas. E a experiência da intimidade ou da mutualidade é outra coisa, é um tipo de comunicação em que o que entra em jogo são os estados tranquilos do bebê, suas necessidades emocionais. A mãe não é um objeto parcial, a mãe é inteira, o ambiente é suficientemente bom, é uma mãe ambiente, não é uma mãe objeto. Mas, em função do que você estava dizendo, Fernanda, essa experiência de intimidade com a mãe, é uma experiência de intimidade com o cuidador. Entende? Não tem por que ser com a mãe biológica. Num casal homoerótico de dois pais, poderia ser com um pai, não passa pela biologia. Até Winnicott diz assim, dar o seio, a questão não é o seio, claro, é importante amamentar, mas ele diz, alguém que dá uma mamadeira, não pode construir esse olhar o bebê, essa função especular do cuidador. Claro, Winnicott simplifica dizendo a mãe. Então, claro que Winnicott como Freud, são datados. ele está teorizando em função das mães da época dele, e hoje em dia, nos últimos anos, após Winnicott, mudou totalmente a constituição familiar. Totalmente. Então, aí tem que ser repensado, estas teorias, não é que percam valor, mas tem que ser pensadas de uma outra forma. E a sexualidade feminina também tem que ser pensada de outra forma. E sem dúvida que a questão do falo, que você perguntou, o falo não é o pênis, o falo é simbólico, de um poder, de um desejo, de uma capacidade, e pensar a sexualidade feminina como um macho castrado, porque não tem falo, porque sem dúvida que a genitália feminina não é externa, é interna, não é visível. Então, claro que isso gera uma outra forma de relação com o corpo e com a sexualidade, que é o único trabalho um pouco, mas ainda tem que ser muito desenvolvido. mas não é que porque não tem falo castrado, então a partir daí vai ser inferior, vai se sentir inferior, vai invejar isso, isso é o símbolo desse poder máximo, porque o pênis não é isso na nossa cultura. E as feministas questionaram, tem milhões de estudos de feministas a esse respeito, alguns muito interessantes. bom, é isso. Sem falar da é transversal, é pênis, é pênis, claro, que já é uma outra questão também, que é algo do contemporâneo que também a gente precisa entender. Bom, a gente podia continuar o ping-pong aqui, muita coisa para comentar, assim, particularmente pensando na situação atual, me dá um estímulo e uma coceira, digamos assim, para pensar na questão do medo da mulher em termos das posições políticas que nós estamos vivendo e das vivendo em relação à desqualificação de todo feminino pela política atual, mesmo por algumas mulheres que estão no governo, etc. Mas eu prefiro deixar isso talvez para um outro tema ou deixar aberto, então, aqueles que queiram fazer alguma intervenção, perguntar, fazer algum comentário. Eu desligo um pouco o meu microfone e quem quiser fazer alguma intervenção, sinta-se à vontade para intervir. Boa tarde. Leopoldo, posso fazer uma pergunta? Não sei se vocês estão me ouvindo, eu não consigo ter um retorno aqui na minha voz, mas eu gostei muito da fala que a Annalila fez sobre a relação entre o elemento feminino puro e o elemento masculino como ligado à função da criatividade, essa ideia de integração entre esses dois elementos, assim, e eu queria saber se talvez ela pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, porque essa ideia de que a teoria que vem com o Inicot traz todo um pensamento acerca dos estados relaxados, né, e da possibilidade dos impulsos serem vividos a partir deles também, e eu queria saber se ela podia falar um pouquinho mais disso, é um tema que me interessa muito, não sei se cabe aí agora. É, eu acho que esse é um tema importante, né, feminilidade e criatividade, né, só que aí nós, eu acho importante a gente seguir, talvez a Ana possa fazer algum comentário, mas é de fato um aponte que é da criação constitucional que a mulher faz a criatividade humana, né, um pouco nessa direção. Não, a única, para mim, o que, assim, estudando elemento feminino, né, puro, que é identificação primária, que é o ser, a primeira experiência de ser, a mais simples de todas as experiências, né, porque para Winnicott a criatividade tem que partir de um fazer, mas um fazer que se ancore, né, numa espontaneidade, em algo que é próprio, né, que é esse ser que é dado pela identificação primária com o cuidador, digamos, não com a mãe, com a mãe, que a gente usa mãe em termos daquele que cuida, né, de qualquer forma, aí para mim é uma questão, porque eu falei, bom, aí ele está se afastando de uma teoria da sexualidade, mas ele parte de uma teoria da sexualidade para chegar a isso, né, ele não sei da teoria da sexualidade, da bissexualidade, que foi teorizada, ele diz, bom, mas o feminino, né, seria, todos temos elementos femininos e masculinos, então, por que chamar de feminino a essa experiência de ser? Eu não tenho uma resposta para isso, o próprio Winnicott diz que ele foi indo nesses degraus e ele abandonou a escada, ele largou a escada, então, ele chegou a outra coisa, se afastou da sexualidade, permanece a questão de que nexos, que laços tem esse elemento feminino puro, falando de sexualidade feminina, com a sexualidade feminina, é uma questão, não é que abandonou a escada e não tem nada a ver, ele falou de outra coisa, né, não está falando especificamente de sexualidade feminina, mas talvez não está falando especificamente dessa polêmica, né, abordada nos anos 20 e 30, mas ele parte da bissexualidade, então, talvez exista alguma relação e eu acho que toda essa compreensão dessa experiência de intimidade, todos os autores falaram nisso, o próprio Freud, é fundamental para entender a feminilidade e a sexualidade feminina, que não é a mesma coisa, porque uma coisa é o feminino, outra coisa é a sexualidade feminina, são diferentes termos que são usados de diferentes formas, então, eu não saberia, acho que nunca veria ampliar muito mais isto, mas permanece a questão para mim de que relação teria esse feminino que Winnie colmeia com algo que tenha a ver com a natureza feminina, porque se não tem nada a ver, por que continuar chamando de feminino, se ele realmente abandona a escada, mas se eu algo totalmente diferente, então, inventemos outro nome, enfim, isso eu não sei responder, só lanço a questão, né? Muito bom, muito obrigado. Obrigado. Esse ponto que a Ana coloca é realmente intrigante, porque essas formulações mais tardias de Winnicott, o elemento feminino puro, o elemento masculino, mesmo texto do uso do objeto, são formulações que o Winnicott faz mais já no final da vida e muito iniciais, eu diria, não são muito explicativas, são muito colocadas aí, mas ainda assim muito desenvolvimento, né? Eu arriscaria alguma coisa na direção do que a Ana Lila está falando em termos da distinção que o Winnicott vai fazer da linha do desenvolvimento, das duas grandes linhas do desenvolvimento, a linha do desenvolvimento que poderíamos chamar a linha do desenvolvimento do ser ou do ego e a linha do desenvolvimento instintual e mesmo em Winnicott há uma questão aí porque ele diz que no feto a vida psíquica e a vida corporal é a mesma coisa, ou seja, a linha do desenvolvimento do ego ou do ser e a linha do desenvolvimento instintual é a mesma. Depois ele fala que essas linhas estão separadas, mas nós vivemos essas linhas juntas, então a separação e a junção dessas linhas elas estão dadas no processo de desenvolvimento e a minha impressão um pouco é que o Winnicott associa ser a mulher pelo fato de que nascemos todos os homens nascem de uma mulher. Então eu acho que é esse talvez o ponto de conexão que o leva a fazer uma identificação entre elemento feminino puro ser e isso ainda como uma coisa esquisitíssima diferente dos investimentos libidinais propriamente ditos sem deixar de considerar que o corpo está sempre presente e alguma coisa nessa direção. Ana, de alguma forma nessa experiência de mutualidade de intimidade claro que está atravessada pela oralidade pelas pulsões sexuais não é que aí não há pulsões é outra coisa claro que não a questão que o Winnicott está apontando por isso falei como o Balint apontava algo a mais não é só troca pulsional não é só objeto parcial e relação parcial há uma função da mãe como ambiente que o Winnicott fala muito que é a função do holding do cuidado o papel do espelho que tem a ver com a identificação primária que não pode ser reduzido ou explicado pela vida das pulsões essa é a questão porque tem pessoas que questionam mas como então não há pulsões se a oralidade está se desenvolvendo claro que há pulsões urgências instintivas mas não só porque o Winnicott trabalha um conceito que acho que é interessantíssimo que é o de necessidades psíquicas ou necessidades emocionais então não é só pulsões e necessidades fisiológicas como a Freud é necessidade de um tipo de vínculo sem o qual a pessoa não começa a existir humanamente não começa a ser que é a ideia do elemento feminino puro que ele diz bom como a gente provém da mãe de um útero materno algo do feminino que talvez exista para mim isso sempre foi um mistério e sempre foi algo não resolvido porque eu sempre até brigava com esse conceito porque elemento feminino puro porque que sexualidade tem a ver com sexualidade e não tem a ver eu acho que isso é uma questão para debater mas sem dúvida que toda esta questão da sexualidade feminina foi na época de Freud pensada como um mistério o enigma da feminilidade o mistério e as mulheres e o enigma do homem porque para a gente o enigma o enigma da fé para mim é feminilidade se a mulher é tranquilo mas são os homens são os grandes o enigma do amor o enigma do sexo o enigma são os enigmas da existência só que do ponto de vista do homem e a questão de que a mulher sempre houve medo da mulher essa mulher que tem a genitalia interiorizada sempre foi até demonizada as bruxas sempre a mulher ocupou um lugar oposto da cultura na história da humanidade então a mulher era outra o homem era que desempenhava o papel ativo de construir história e as mulheres não as mulheres eram a outra então isso tem que ser desconstruído está sendo desconstruído já há bastante tempo só que pensar agora definir a sexualidade feminina como falou eu posso e falou Fernanda na sua natureza feminina na sua positividade é muito difícil na sua positividade e na sua diferença também na masculinidade é um grande desafio fazer esse trabalho que Fernanda está se propondo a fazer um grande desafio eu acho que um ponto importante que decorrência talvez desse tema é que a compreensão disso que estamos falando sexualidade feminina a própria compreensão da mulher também nos amplia o entendimento para um outro tema próximo a esse que são as construções das identidades as construções das identidades sou homem sou mulher não sou homem nem sou mulher enfim tem uma acho que uma importância nesse tema que caracterizar-se como homem e como mulher parece que já ultrapassou pelo menos em termos minha visão em termos atuais isso não se reduz mais pelo tipo de objeto amoroso que se tem homossexual heterossexual isso é uma coisa muito menor em relação à própria construção da identidade que não se faz só em função da libido ou dos investimentos amorosos eróticos e a compreensão da sexualidade feminina talvez seja um caminho muito propício para podermos entender como que essas como são construídas as identidades atuais o chegar a si mesmo isso aí é uma questão clínica de amplo utilização no tratamento de crianças tratamento de adolescentes tratamento de adultos tratamento das questões de gênero que aparecem dentro da clínica então isso me parece um caminho muito talvez propício para caminhar nesse desenvolvimento seja a questão da sexualidade feminina eu queria fazer um comentário é o Marcos que está falando aqui Fernanda acho que eu não sei se você explorou mais esse ponto assim no início da sua fala porque eu acabei entrando atrasado mas quando você falou da questão do falo não ser o pênis e aí isso me levou a pensar que claro que a ideia do falo ela nasce lá em Freud baseada tendo como base o pênis o órgão em si porém como você mesma disse como que fica aí nessa história as mulheres transgêneros que tenham pênis também então eu acho que esse seu comentário aí me pegou porque para a gente levantar esse debate de que o falo ele não é o pênis que o falo ele é essa ideia de poder de domínio do patriarcado etc um lugar que tem sido negado às mulheres ao longo de toda a história então por que que as mulheres não podem ter o falo o falo nesse sentido do poder desse lugar que o homem tem ocupado na história então acho que o conceito do falo ele tem que ser ampliado e até mesmo eventualmente abandonado já que as mulheres especialmente as mulheres femininas têm cada vez mais reivindicado com razão reivindicado um lugar de fala na sociedade que é ocupado pelo patriarcado queria que você comentasse um pouco mais essas ideias Fernanda se você puder se você quiser sim Marcos acho que é um ponto muito importante esse que você está colocando porque de fato essa história falocêntrica ela nos coloca sempre em diálogo e sempre inseridos num contexto patriarcal inicialmente acho que a teoria freudiana e não só a teoria freudiana acho que a gente se depara em outros textos da psicanálise em que ainda a gente fica muito preso a essa questão do falo sendo pênis e não é essa a ideia a ideia o falo como elemento simbólico como colocou a Ana Lila que enfim que significa potência que significa uma série de outras coisas de vitalidade por exemplo se a gente for pensar na questão aí do Inicott da mãe suficientemente boa e que ela é a mãe ambiente depois a mãe objeto bem o bebê primeiro ele é com a mãe então ele é até o seio mas depois ele precisa de uma vitalidade para ir até o seio então veja isso tem uma potência envolvida então a potência e a capacidade de viver uma vida nesse lugar de potência não depende de um falo nesse lugar do pênis depende de uma série de outras questões que se colocam muito anteriormente e de fato quando a gente pensa numa mulher transexual veja ela é uma mulher transexual e ela tem pênis e isso a coloca num lugar de uma mulher mais fálica e mais potente não sei porque o pênis não vai determinar isso mas o que vai determinar é a forma como ela se subjetivou como mulher assim como um homem transexual pode menstruar porque dependendo se ele fez uma operação se ele não fez enfim ele tem uma vagina e ele menstrua também dependendo da quantidade de hormônios que ele tomou ou não então exatamente isso marca como esse destino que às vezes fica um pouco sobreposto com a biologia por mais que o Freud tenha dito que enfim é um desenvolvimento psicosexual não é simplesmente uma questão biológica mas a gente está o tempo todo fazendo um diálogo entre vários campos né e acho que enfim isso nos exige a questão da identidade de gênero nos exige ampliar muito os conceitos psicanalíticos até porque existem outras teorias como por exemplo a Judith Butler que vai falar vai abolir essa história de gênero nesse sentido binário né então são corpos que se subjetivam de maneiras distintas de maneira singular ao ponto da gente não poder dizer a mulher as mulheres né mas corpos que possuem por exemplo vagina e se subjetivam de uma forma que são diferentes de corpos que tem vagina e pênis por exemplo porque também existe essa possibilidade enfim então acho que de fato a gente precisa rever os conceitos talvez não só os conceitos mas a semântica psicanalítica para abordar algumas questões é eu acho que é justamente isso Fernanda é uma rever os conceitos rever a semântica psicanalítica psicanalítica é essa essas ideias é pintocêntricas é para não dizer falocêntricas já que falo a gente tem essa a gente pode ter essa concepção mais abrangente simbólica né é mais uma visão né centrada aí no órgão masculino é e eu acho que o Inicott ele faz uma contribuição nesse sentido né já que ele deixa um pouco de lado todo essa esse foco na sexualidade etc e oferece para a gente outras medidas a respeito de da saúde do indivíduo né que não somente relacionadas a esse aspecto da sexualidade então a saúde vai estar relacionada mais com as capacidades de cuidar e de receber cuidado a capacidade de ser e continuar sendo etc que não tem nada a ver com como você se relaciona com sua própria sexualidade com a sexualidade do outro né então acho que é necessário essa mudança de paradigma aí né para a gente parar de olhar para o ser humano para o desenvolvimento do ser humano voltado apenas a essa questão da sexualidade né e para isso como você disse Fernanda é necessário uma uma mudança semântica né uma mudança nos termos que a gente usa obrigado aí pelos comentários eu acho que seguindo o que o Marcos está falando que tem sido apontado eu tenho algumas coisas que acho que são de fato centrais aí primeiro alguma coisa central na psicanálise que é é esquisito falar assim mas é o descentramento da sexualidade na compreensão do ser humano na psicanálise né então isso é claro que não há uma vida humana sem sexualidade é uma vida manca não é bem manca teria um pouco teria um pouco de moralismo que eu estou falando mas seria uma vida digamos assim onde não integra todas pelo menos não integra todas as suas partes né isso não quer dizer que alguém que não tem interesses sexuais ou isso não seja uma coisa importante na sua vida não tem uma vida plena é me lembro um pouco um pouco da história de Gandhi assim que é uma pessoa admirável e o fato dele não ter uma vida sexual assim importante central não faz muita diferença para o que Gandhi foi né o próprio Freud que parece que também isso não lembro das relações dele com André Luz Salomé então tem alguma coisa isso não é um centro exatamente mas é um ponto importante mas para a psicanálise em termos gerais em termos clínicos né as questões que não existem questões humanas não redutíveis da sexualidade né então e via a compreensão da sexualidade feminina isso fica evidente né isso me parece e aí toda a questão do trabalho analítico né das psicoterapias pelo método psicanalítico né elas devem levar isso em consideração e ao levar isso em consideração Marcos fala de uma nova semântica uma nova linguagem é porque existem talvez fenômenos que não são bem descritos com a linguagem que se tinha né para falar sobre a natureza humana né ou a própria os modos de ser atuais assim né mas eu queria apontar para os aspectos que ultrapassam a questão da sexualidade e que são extremamente importantes para a teoria e a prática clínica e cabe a todos nós que estamos aqui hoje subverter esses conceitos né esse é o nosso papel como assim como Freud é um homem datado Winnie e Koch também nós também somos né então acho que é o nosso papel como psicanalista aqui para que a psicanálise continue acompanhando né a natureza humana subverter os conceitos e tentar ampliá-los né para que ele possa ser cada vez mais mais adequado ao que a gente observa eu preferiria Fernanda falar mais em mostrar as insuficiências né do que a subversão né eu penso aqui um pouco num comentário de Freud não é exatamente o que você está falando mas tem uma vaga proximidade quando ele diz para a Grodec assim olha olha Grodec você tudo que você faz você deveria ser contado entre os psicanalistas só por uma coisa que você não deve ser contado é que você quer fazer coisas muito novas você tem um interesse né e ele falou nós não queremos coisas novas nós queremos entender o que está acontecendo nós queremos então para entender a sexualidade feminina né de uma maneira mais ampla talvez tenham sejamos o Winnicott talvez começou um pouco isso acho que não só o Winnicott outros autores fizeram coisas parecidas assim né foram então o Ferenzi falando na linguagem da ternura o amor básico de Ballent a falha básica são todos elementos que começam a introduzir semânticas mas semânticas necessárias o objetivo eu não diria não é exatamente eu entendo quando você fala subversão que é no sentido de olha isso aqui não funciona né isso daqui é o modo de entender a sexualidade feminina centrada no falo é fraco é um instrumento digamos de apreensão da realidade é um pouco como um microscópio que não enxerga direito né então eu acho que é só um apontamento acho que tomar a ciência na sua direção de que ela quer resolver problemas né ele parece ser um caminho bem construtivo né e nas discussões que a gente está levando e desenvolvendo nisso não acho que é isso mesmo Leopoldo não é subversão no sentido destrutivo do termo né vamos colocar assim de algo que quebra e que vai para um outro lugar assim de uma maneira muito abrupta mas sim no sentido de criar novas possibilidades de comunicação partindo do que já foi feito né até o próprio Winnicott sempre fala da importância da tradição não para nos mantermos lá né mas para que a gente possa beber dessa fonte e seguir outros passos né eu acho que é muito mais nesse sentido mesmo bom é acho que ok né avançamos bastante assim né vamos acho que isso é um tema para a gente continuar né tem um tema que me parece extremamente importante que eu toquei um pouco mas que diz respeito ao medo da ao medo da mulher e a constituição da política né esse é um outro tema a violência eu acho que esse é um outro tema que fica para um outro momento então eu queria agradecer de fato muito a Fernanda a Annalila é agradecer a todos que estão aí presentes e nós tivemos um número significativo de pessoas participando e esse material então ele foi gravado né depois eu vou disponibilizar isso primeiro passo para a Ana e para a Fernanda para elas avaliarem depois a gente disponibiliza para para o grande público na rede YouTube assim né não sei se Annalila ou Fernanda querem colocar mais alguma coisa né então tá bom olha muito obrigado né e achei que nós tivemos uma reunião de excelente nível e uma contribuição importante para a comunidade psicanalítica e para o pensamento sobre esse tema bom então agradeço a todos e bom desejo uma boa continuidade nesse período estamos aí tchau